Bom dia, galera do Amite Palmeiras! Tudo beleza com vocês? É! Estamos aqui para avisar que hoje, às 17h30, teremos um Tuti Amite especial. Por que especial? Porque vamos debater sobre o julgamento do TJD. Como será que foram os depoimentos? Contraditórios? Muito contraditórios. Será que temos alguma chance? O que você acha? E para debater com a gente, teremos a participação do Dr. Guilherme Pereira. Um excelente advogado que trabalhou já no Palmeiras e um grande palestrino. E ele vai nos ajudar a entender todo esse processo. E também vai dar uma parinha de moda, porque ele entende muito. Então, contamos com vocês. Hoje, às 17h30, ao vivo, no YouTube. E não se esqueçam, hein, galera? Quem não for inscrito, se inscreve no nosso canal, dá um joinha no vídeo. E vamos participar hoje no programa, hein? Deixar muita pergunta. Vamos aproveitar o Dr. Guilherme Pereira para entender muito esse processo. Abraço e conto com vocês. Até às 17h30. E até às 17h30.